Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, a gente tem aqui o unboxing de uma caixa surpresa Ela é surpresa e mágica ainda por cima, ela vem assim dos lugares mais remotos da... Não né, ficou meio merda isso Vamos ver o que tem aqui dentro? É uma caixa que veio da Nerd Collect, beleza? Tá aqui ó Nerd Collect E o que acontece? Geralmente eles mandavam uma lata pelos correios Mas aí agora... Bom, pelo menos esse mês Bom, temos aqui uma caixa E... Pera aí Ah, aí veio a lata dentro da caixa Caralho, o que porra é essa verde aqui? Ah, isso é um cano do Super Mario, rapaz, se liga Aí ó Ah, isso aqui é aquele cano famoso que você senta em cima O que tem dentro do cano? Hum... Você está pronto para outros 30 anos? E aí temos um Yoshi desenhado aqui com diversas coisinhas Temas, quer dizer, coisas que tem a ver com o tema do Mario Olha que legal Maneiro, né? Bom, além desse mapinho aqui Quer dizer, desse Yoshizinho A gente tem isso aqui Isso aqui é maneiro demais, cara Mas isso aqui é só para quem é um pouquinho mais das antigas, moleque Moleque, olha que bagulirado Vocês sabem o que é isso aqui? Hã? Hã? Vocês sabem? Sabem que mapa é esse aqui? Isso aqui Esse mapa aqui é onde a gente joga Super Mario World Que é o Super Mario dos PNintendo E provavelmente aí... Pelo menos que a galera é um pouquinho mais antiga A galera dos PNintendo é o Super Mario mais famoso de todos E olha, tem os nomes dos lugares Caraca, achei muito maneiro Isso aqui é uma toalhinha de chá Que a gente... Difícil encontrar alguém que vá usar para isso E o item mais querido, mais aguardado, não é mesmo? De quem compra esse tipo de coisa É sempre a camisa E olha... Tá bonito, hein, moleque Tá bonito Isso aqui é a mesma coisa daquele... É o mesmo desenho que tem naquele pôster Azul, vocês viram ali É o Yosh E aqui atrás temos o... O ovo do Yosh, olha que delícia Maneiro, né? Achei bem legal, cara Temos um broche aqui do Super Mario Olha que maneiro Maneirão, cara Olha aí Uou E já sabemos que em outubro teremos o quê? O quê? Caverna do Dragão Isso aqui é o famoso da Anjos e Dragos Para quem não conhece E quem é a ilustradora desse mês? É essa menina aqui, ó Que aparentemente gosta bastante de sorvete A Marina Barros, olha aí Ela tá enfiando o nariz, sorvete Olha isso Bom, temos aqui o... Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Marina Tem aqui esses lugares aí pra você ir... E... Você entendeu, né? E é isso, galera Muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desse unboxing Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá um like no vídeo Adicione nos favoritos Não esquece Aqui na descrição tem o link da Nerd Collect Se vocês quiserem... Sei lá Assinar a caixa Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau